Lembranças, por que não foge de mim? Me ajude a arrancar do peito essa dor Afaste meu pensamento e o seu Porque vamos viver esse amor Amando nós parecemos iguais Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não vem Vai Lembranças não vão demais Para acalmar os meus ais Eu tenho que ser esse amor Lembranças, por que não foge de mim? Me ajude a arrancar do peito essa dor É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não vem Vai Para bem longe de mim Não posso viver assim É triste ser prisioneiro e sofrer É feliz que ser esse amor É triste ser prisioneiro e sofrer É triste ser prisioneiro É triste ser prisioneiro e sofrer É triste ser prisioneiro e sofrer É triste ser prisioneiro e sofrer É triste ser prisioneiro e sofrer